O canal, espero que todos estejam bem, olha aqui ó, bem vindos ao canal Paulo Rogério Hoje estamos com essa máquina aqui, não preciso nem falar que carro que é né galera Tamo aí ó, com o Fusca 1300, ano 1975, do nosso amigo Guilherme Que veio aqui pra eu dar um prato, tirar o dínamo e pôr um alternador Né, só que na verdade essa introdução não é nem muito do Fusca Porque logo logo o Fusca a gente vai fazer um vídeo detalhado Vamos mostrar aqui ó, a vista boa aqui Na verdade a gente tá indo mexer lá no Ford Firelane Hoje a gente vai, a gente vai resolver a frente dela Ver se consegue ligar os faróis, tudo pôr Em dia né, o chicote que nós puxamos E é isso aí, começando o vídeo, mostrando pra vocês aqui Tá, esse belo Fusca Tá muito bom esse carrinho, viu um carrinho bacana É isso galera, deixa eu me mostrar aqui Sou eu, Paulo Rogério e é isso Tamo indo pra lá, pra casa do Ademir E nós vamos mexer no Ford Firelane dele 1959, beleza galera Vocês continuam aí ó Belo Fusquinha 1300 Silencioso, viu galera Puta, carrinho da hora Esse carrinho aqui, depois eu vou mostrar ele por fora Tá, tá bem originalzinho Tá com as suas partes na marca do tempo Mas é um carro bem íntegro, viu Carrocelia boa Tudo Aí eu mostro pra vocês Beleza galera Que bom Aí galera Mostrar aqui o Fusquinha pra vocês ó 1975 Tá Peneusada nova, já radial Farolzinho original pro ano, né Embalado E tal E é isso ó Olha que Fusquinha chique Com as suas patinas do tempo Mas tá ótimo de andar, viu galera Depois eu vou fazer um vídeo Mostrando legal Que a gente vai mexer no alternador desse carro Vai pôr um alternador Tirar o dínamo e pôr um alternador Beleza Mas o vídeo de hoje ó É o fordão aqui Né, voltamos aqui Tá E o vídeo de hoje ó Então a gente vai Deixar ativo aqui Eu vou mostrar pra vocês Aqui ó A gente trouxe uma bateria Já vamos deixar ativo aqui a parte de farol Vou ligar o regulador por enquanto Até ele decidir o que ele vai fazer Ó o Paulão aí Dá um salve aí Paulão Beleza rapaz Funileiro dá pesado hein mano Bom Bom Vou indicar ele pra vocês galera O cara muito bom viu mano Precisando de uma oportunidade boa aí Aí ó Tudo pronto Agora aqui ó Deixa eu mostrar pra vocês aqui Que agora Como eu vou ligar a bateria Deixa eu ligar uma vez aqui Eu tô Agora aqui separando aqui O que é O que não é ó Aqui é a chave de luz Tá galera Esses Terminal Olhal Aqui são da Do miolo de partida E eu vou fazer E eu vou fazer já As ligações aqui Aí eu mostro pra vocês aí Beleza Vou deixar pronta ali Porque aí o ADM quando voltar Ele falou que vai ligar os farol Ele vai montar o farol Piste Essas coisas Então eu vou deixar tudo aqui no jeito Pra quando pôr o painel A ligação tá toda pronta Beleza Vamos lá então Que aí eu já mostro mais coisa pra vocês aí Beleza Meus nobres Voltamos Deixa eu ligar a luz aqui Galera ó Essa é a parte da iluminação no painel Eu já separei ó Ainda parece que tá bagunçado Mas é fio que eu cortei Que tá lá no chão Tá tudo aqui Aqui ó A gente A gente fez o chicote ó Direitinho Ligamos O Regulador de voltagem Ligamos o alternador Tá Deixa eu ver se eu consigo mostrar na prática aqui pra vocês Ó O miolo Também ó Tá ligado Ó Vou ligar a chave Ó Já acende a luz da bateria e do óleo Ó Vou desligar a chave Ó Ligou Certo E aqui Agora a gente Vou ligar os faróis Fizemos também o chicote do farol Galera Aqui E essa caixa aqui né Esse relé aqui do farol Só que o que acontece Ó o estado relé Relé tá todo zoado Aí a gente tirou Por isso que a parte elétrica aqui tá feia Eu fiz esse jumper aqui Só pra testar Pra poder pôr a caixinha de volta Tá Então ó Aqui é a lâmpada né Do Que a gente vai usar pra teste Esse siribim que é o original do carro Aqui é a ramificação Então eu vou testar esse lado do chicote aqui ó Vou pegar qualquer um Porque aqui é dois faróis né Vou pegar aqui Ó Conectei Vou dar uma aterradinha aqui no No chicote Ó Deixa eu ver se eu consigo trazer ele até aqui Trazer tudo pra vocês Ó Já acendeu ó Vai galera Então ó Sinal do farol já vem Agora aqui ó Vamos ver se tá dando farol alto e baixo Ok Como vocês podem ver Tá desgachado né Aqui embaixo ó Onde eu tô com a mão Ó É que não dá pra ver direito Aqui é o do pé Que você muda lá Alto Baixo ó Alto E baixo E é isso aí ó Então tá funcionando Tá esse lado aqui do farol Então o chicote em si Aqui tá Tá funcionando Vamos agora desconectar aqui ó Aí eu quebrando o siribim do óleo Vamos testar o lado de cá Vamos testar o lado de cá Testar o lado de cá do chicote Peraí que eu vou só desconectar o fio aqui Pra aterrar lá Ó lá galera Pra não dar problema de cair no chão Pra não dar problema de cair no chão Deu um pause aqui E coloquei ó lá Viu ó Coloquei o lado esquerdo Então tá Parte de farol Também tudo funcionando Eu vou dar a desligada no farol agora Cadê o botão Desligou Então é isso galera Aqui Agora Que tá tudo funcionando A gente coloca Aqui dentro do Do coisa Aqui vai uma chapa Que é onde vai prender os fios Tá Aqui é farol alto e baixo Aqui é lanterna e seta Tá bom Que aí é um outro chicote Que tá aqui Que é esse chicotinho aqui ó Ó Precisa trocar as lâmpadas também Que o rapaz colocou Ó Olha Tem que ter uma coisinha aqui ó Ó Que a gente vai ter que Que dar um talento Tá bom galera Mas esse aí é um vídeo rápido Só mostrando ó Quem olha assim né Até assusta né Que como eu mostrei no outro vídeo Chicote traseiro também Já tá aqui certinho Tudo direitinho E é isso amigos Quero agradecer Obrigado por assistir nossos vídeos Até a próxima E vamos continuar com a saga aí Do Ford Fireline 1959 Beleza Forte abraço a todos Fiquem com Deus E até o próximo Do próximo vídeo E ó Hoje ainda vai fechar Naquele belo Fusca 1300 Anos 75 Forte abraço É meu nobres Na hora de ir embora Carburador resolveu parar Parou Estamos aqui dando uma limpada Aqui Aí ó Cena do próximo vídeo Aí já Forte abraço Vamos ver se eu consigo ir embora Aí Negão trabalhando Carniça lá Que eu tava fazendo elétrica Ali dentro Aí Ó o fusquinho aqui Forte abraço L femme Carburador L Trip Fui L Que eu tô Assigu crossover